Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marivaldo, eu sou do canal Aprendendo com a Natureza Querido, estou aqui para mais um vídeo do canal e quero aqui agradecer, estou muito feliz, contente Quero agradecer a Deus primeiramente, agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal Porque o canal bateu mil inscritos galera, eu ainda estou assim meio inacreditável Mas é isso, quando você acredita no que você faz, quando você passa a verdade para as pessoas E se você passa uma confiança, então o resultado vem E eu agradeço a Deus e agradeço a vocês, primeiramente, pelos mil inscritos do canal E aproveitando esse vídeo, eu quero mostrar as minhas mudas, porque as minhas mudas Quando eu comecei a fazer, tem mais ou menos, não tem nem um ano ainda E olha, eu quero mostrar elas como que estão agora Aqui é o pé de abacate, eu já mostrei enxertado no caroço ainda, quando estava com o caroço Bem novo, tem lá no vídeo, se você quer saber como que eu fiz, dá uma olhada no vídeo Que é muito interessante galera, esse vídeo aí, ele bateu o recorde de visualização Porque é um método que nem todo mundo tinha feito Eu, se não me engano, eu fui um dos primeiros a fazer esse método, né, para o caroço O caroço ainda, é, germinando ainda O talo bem fininho, eu já fiz, já enxertia, rapidamente ele já brotou e já ficou um pé assim Então esses pés aqui não tem nem um ano ainda, se não me engano tem nove a dez meses E já está assim, ó Tem o pé de laranja que eu fiz a estaquia, né Estaquia não, desculpa, eu fiz a enxertia de fenda cheia Era limão aqui, eu fiz de laranja, olha o jeito que ela está Brotou, está muito bonita Esse aqui é o pé de limão também que eu fiz lá por estaquia Eu mostrei para vocês também, tem um vídeo lá que não viu, dá uma assistida lá Que você vai ver como que eu fiz Olha como que ele está bonito, né, brotou todo, está se desenvolvendo É, tenho aqui a oporquinha que eu tinha feito no pé de mexerica porcã Que estava lá embaixo no meu quintal, mas não batia só, ela não se desenvolvia Eu tirei de lá, fiz uma oporquinha nela E hoje, como que ela está, ó Bem bonita, brotou toda Né, depois eu vou fazer uma poda nela Mas deixa ela se desenvolver mais Olha o jeito que está bonita Então eu tirei por a oporquinha, ela Foram duas Tem duas, uma outra ainda está ali brotando ainda Ela não está muito bonita ainda Mas está se desenvolvendo Então de uma planta só eu fiz três Mais uma, uma está ali, mas ela não está, não sei nem se vai pegar Se pegar eu mostro para você Aqui também é laranja que eu fiz, ó Olha como que está bonita, brotou Logo, logo já deve estar dando flor também Então é isso, eu fiz minhas mudas Mas eu quero apresentar aqui, galera, uma surpresa Olha, quando eu fiz esse pé de limão, eu fiz mais três Um não pegou e dois pegaram Esse menor aqui, ó Eu coloquei ele nesse vazinho aqui, ó A altura dele tem o que? Tem 35, 40 centímetros de altura Mas olha o jeito que ele já está, ó Flor, galera, ó Está vendo, pessoal? É isso que nos deixa contentes É o resultado É você fazer e ter o resultado assim, ó Olha que flores lindas Um pezinho de limão desse tamanho Aqui é só cuidar do bar, já joguei aqui um adubo nela Para ela manter essa flor, para ela soltar os frutos Uma plantinha desse tamanho, já soltou no flor Essa aqui também, ó, é a mesma época que eu fiz Essa aqui só tinha só uma raiz só E essa aqui nem raiz tinha Tinha só uns calos, só E eu plantei o jeito que elas estão bonitas Então é isso, pessoal Também tem aqui, ó, o pé de pinha Olha o tamanho desse pé de pinha Ela tem o que? Também, se tiver, tem 35 centímetros de altura Mas olha aqui, ó As flores dela aqui, ó Não sei se dá para você ver Isso aqui é flor Tá vendo? Olha, aqui tem mais Nesse outro galho aqui tem mais Quer ver? Ó, aqui tem flor Tem aqui, tem aqui embaixo Tá vendo, galera, ó Olha Isso aqui é flor Tá vendo? Então, pessoal Tem outro pé ali Que ele, mas ele está num vaso muito grande Não deu para mim mostrar para vocês Mas assim que tiver aí os frutos Vou mostrar para vocês Então, o vídeo desse De hoje é esse Agradecendo a vocês Pelo mil inscritos E te pedindo Continue se inscrevendo nesse canal Continue dando essa força Continue dando seu like Comentando, né? E eu já falei aí Num outro vídeo Que eu tenho um projeto A apresentar para vocês E vocês serão meu parceiro nisso Porque eu quero O meu projeto não é para me beneficiar, não Quero beneficiar outras pessoas Pessoas que talvez tenham até vontade De fazer mudas De adquirir uma muda Mas não tem condições E eu estou com um projeto Para ir até essas pessoas Que você possa fazer com que esse canal cresça Para que juntos Nós possamos ajudar outras pessoas também A fazer as suas mudas É igual eu falei Quando eu comecei esse canal Eu não sabia nada Mas as mudas estavam muito caras Eu não tinha condições Eu tinha um terreno Eu não tinha condições de comprar as mudas Bastante muda Eu falei Eu mesmo vou fazer minhas mudas E fui estudando Fui procurando conhecimento E hoje adquiri Tenho várias mudas Já plantei várias lá no terreno E hoje estou com um monte de mudas aqui Tudo isso galera Porque nós podemos fazer Basta nós queremos E se dedicar Aquilo que nós queremos Nós conseguimos Então é isso Agradeço Muito obrigado Muito obrigado a você Continue aí divulgando esse canal Continue aí Dando seu like Fazendo seu comentário As pessoas que não são inscritas Por favor Quando você visualizar esse vídeo Se inscreve nesse canal Deixe o seu like Que vai nos ajudar muito E vai nos dar força Para continuar fazendo esse trabalho Tá bom? Eu agradeço a Deus E agradeço a vocês Por estar fazendo parte deste canal Continue nos ajudando E que Deus possa abençoar você Amém? Que vocês continuem aí nos dando a força Muito obrigado Um abraço a todos Os inscritos E aqueles que vão se inscrever Porque eu creio que muitos irão se inscrever Porque o meu trabalho É um trabalho sério Tá bom? Deus abençoe Um abraço Valeu E um abraço a todos E um abraço a todos